Fala, galerinha! Show! BabyPitcho aqui de volta e é o seguinte, todo mundo sabe que tem a retrocompatibilidade no Xbox One para os jogos do Xbox 360 e aumentaram um pouquinho essa lista, certo? E o mais legal disso é que, por exemplo, até o dia 5 de fevereiro, você pode entrar lá e baixar o The Witcher 2, a Enharsed Edition, grátis. Pois é, então é o seguinte, quem tem Xbox 360, basta ir na lojinha, vá lá, baixou, pegou, jogou, suça. Quem tem Xbox One vai ter que fazer uma outra paradinha que é pelo site, vou mostrar aqui pra vocês, é muito simples. Ah, mas se jogar é velho, não quero jogar essa merda! Cara, é o seguinte, primeiro que você que tá pensando isso, eu não tô falando contigo, eu tô falando pra galera que tem vontade de jogar ou tem vontade até mesmo de ter o jogo aí guardadinho ou que jogou o 3 sem ter jogado o 2, porque eu realmente conheço muita gente e agora que tem a retrocompatibilidade, vai poder jogar no Xbox One, então tá aí o The Witcher 2, aproveita que tá grátis, também é um jogaço, e é o seguinte, você tem que fazer isso aqui, se liga, vamos lá, você tem que vir no site do Xbox, aqui, já tá até aqui na capa, tá vendo, nas notícias que tem aqui, The Witcher 2, grátis. Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em Xbox 360, retrocompatibilidade. Vocês estão vendo que eu tô logadinho aqui na direita, com a minha conta, tem que tá logado com a sua continha, ou senão vai pedir pra você iniciar a sessão. Eu tô no site da Espanha, mas serve pra qualquer lugar do mundo, por enquanto, eu acho que sim. O Brasil serve, que já testaram aí pra mim. Aí você vai aqui, The Witcher 2, Assassins of Kings, a versãozinha show, aí bota aqui, comprar jogo, aí você clica aqui, é muito fácil, é muito fácil. Aí você dá aqui, só que como eu já baixei, vai dar um erro aqui, porque eu já baixei, já comprei o jogo, certo? Aí agora você tem que fazer o seguinte, agora vamos lá no teu Xbox One, a gente vai pegar aqui, vai entrar na parte onde estão os seus jogos, onde você tem tudo lá, e olha moleque, quem tem aqui? Tem a Beatinha do The Division, que eu já tô baixando aqui, e agora a gente vai até lá o final, e vai acessar os jogos que estão armazenados na tua loja virtual, que você ainda não baixou, não instalou, que você tem lá. E aqui tá, o The Witcher tá aqui, The Witcher 2, você entra nele, aí tem aqui a opção de instalar, você coloca lá, instalar, você volta lá nos teus jogos principais, que são acho que os jogos que estão instalados no teu HD, quando você voltar lá, você vai ver o seguinte ali, já tá na lista ali, na fila, meu amigo, agora é só esperar, acabar um, que já começa o outro automaticamente, e agora é só você jogar, meu parceiro, é só você esperar e mandar ver. Sobre o gráfico, ele dá um toque assim, melhor assim, de textura, de acabamento no jogo, não espere grandes coisas assim, de mudança, um jogo, talvez esteja, se note um pouco mais fluido, tá, que é a versão de Xbox 360, porém, praticamente a mesma coisa, não tem uma mudança assim, radical, esse negócio de retrocompatibilidade, é só funcionar uma coisa de um no outro, mas, entendeu, sem mexer muito aí, no que é a parte gráfica do jogo. Então galera, essa foi uma dica aí, espero que vocês tenham gostado, The Witcher 2, grátis, até o dia 5 de fevereiro, então se você gostou, dá aquele like maroto, e aí em breve, eu vou trazer mais vídeos assim, com umas paradinhas legais aí pra galera. Valeu gente, falou, valeu, fui! Tchau,